GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. O mais apaixonado de Godó, me faço. Canta comigo, Eli. Se é bom. Chama que é Jack. Chama que eu vou. Ela é um acompanhante, eu sou mais um cliente. Mas acho que já tá rolando algo entre a gente. E a gente fez amor, e no final ela não quer mais meu dinheiro. Eu tô gostando dela, acho que ela também sente o mesmo. Rapariga, você é o amor da minha vida. Rapariga, saem desse bargane, vem vencer, só minha. Rapariga, você é o amor da minha vida. Rapariga, saem desse bargane, vem vencer, só minha. Vem ser, só minha. Ela é um acompanhante, eu sou mais um cliente. Rapariga, você é o amor da minha vida. Rapariga, você é o amor da minha vida. Rapariga, saem desse bargane, vem vencer, só minha. Rapariga, você é o amor da minha vida. Rapariga, você é o amor da minha vida. Rapariga, saem desse bargane, vem vencer, só minha. Vem ser, só minha. Para, porque eu não vou desistir. Tá na cara que você tá me evitando, mas eu não tô nem aí. Pode rir. Ria mesmo. Você só tá tentando, meu desejo. Pode rir. Eu aceito, mas vão me apaixonar e sempre dar um jeito. Eu vou beber, virar, cantor, fazer um hit pra você. Dizendo, fica bebê, comigo, bebê. Vai toqueiro, paredeu, na FM, na TV. Fica bebê, comigo, bebê. Você vai ver, você vai ver. Sucesso no Brasil, um hit que eu fiz pra você. Você vai ver, você vai ver. Eu duvido, cê não me querer. A voz de Inês. Fica o fenomenal, papai, vai. Fica o fenomenal, papai, vai. Eu não vou desistir. Tá na cara que você tá me evitando, mas eu não tô nem aí. Pode rir. Ria mesmo. Você só tá tentando, meu desejo. Pode rir. Eu aceito, mas vão me apaixonar e sempre dar um jeito. Eu vou beber, virar, cantor, fazer um hit pra você. Dizendo, fica bebê, comigo, bebê. Vai toqueiro, paredeu, na FM, na TV. Fica bebê, comigo, bebê. Você vai ver, você vai ver. Sucesso no Brasil, um hit que eu fiz pra você. Você vai ver, você vai ver. Eu duvido, cê não me querer. Você vai ver, você vai ver. Sucesso no Brasil, um hit que eu fiz pra você. Você vai ver, você vai ver. Eu duvido, cê não me querer. Segure-se a praça Jack da Rócia. Você já não me ama como me amava. Seu toque não deixa mais a minha pele arrepiada. Raramente quando a gente faz amor, eu sinto que você está em outro mundo. De olhos fechados e um gemido, quase mudo, quase mudo. Eu sei que tem alguém aí na sua mente, eu sei que tem alguém aí na sua mente, fazendo amor com a gente, fazendo amor com a gente. Fazendo amor com a gente, fazendo amor com a gente. Você não fala mais, meu coro, você sente. Raramente quando a gente faz amor, eu sinto que você está em outro mundo. De olhos fechados e um gemido, quase mudo, quase mudo. Eu sei que tem alguém aí na sua mente, fazendo amor com a gente. Fazendo amor com a gente, fazendo amor com a gente. Eu sei que tem alguém aí na sua mente, fazendo amor com a gente. Fazendo amor com a gente, você não fala mais, meu coro, você sente. É, você não fala mais, meu coro, você sente. Vem comigo, vai. Bruno, vai. Por que você pode me iludir, falando que ia voltar? Duvido, estou aqui sozinho, comprei de hoje, se louvar pra gente tomar. Tô aqui, esperando aqui no mar, marcou sete horas, não são mais de onze. Cê pensa que eu não vi você passar, na pop verde, lá tá do ágil, eu conheci de longe. Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaque cista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaque cista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia? Você é minha galera linda pra aparecer ao vivo, direto é melhor aqui do clube dos arrumadores Vem comigo, vem com o Jack, meu parceiro Leandro Baridão, Alô Tendendo, Fálio Ficha Meu parceiro Moisés, sabe aí? Por que você foi me iludir? Lá um lado que ia voltar Dormindo eu estou aqui sozinho Com o pedido de esloma pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcau sete horas e a soma de onze Cê pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha tatuagem Eu conheci hoje Letícia, Letícia Aonde você vai com esse moto-taxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Aonde você vai com esse moto-taxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Aonde você vai com esse moto-taxista? Letícia, Letícia Sonho do bar com você ou com a polícia? Abraça aqui da parceira Rafael Da web digital A minha internet vai O web digital Da colíquia da Codiac Chama que é Jack Chama que é Jack Chama que é Jack Chama que eu vou Eu sou do time dos viés Não me chame pra abortéis Pra que que eu vou querer uma dama? Anota seis Se a minha é dez Toma cuidado aí seis Que traí E uma hora a casa cair Eu já perdi Eu já perdi o mesmo em uma vez Não perco ela nunca mais Cê é louco Cê é louco Que eu vou perder meu brinquete de ouro Trocar um certo pelo duvidoso Cê é louco Cê é louco Cê é louco Que eu vou perder meu brinquete de ouro Deixar ela voar pra cama de outro Cê é louco Se abraçar essa galera linda Cê é louco 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 Meu parceiro Moisés Sabiel O web digital Casas Carvalho Eu sou do time dos viés Não me chame pra abortéis Pra que que eu vou querer uma dama? Anota seis Se a minha é dez Toma cuidado aí seis Que trair E uma hora a casa cair Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco Que eu vou perder meu brinquete de ouro Cê é louco, é? Nem doido, pai Nem doido Cê é louco Tá revirando minhas coisas Forçando no meu celular Cê é louco 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 Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Cê vai nascer na posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai nascer na posição No ranking de amores da minha vida Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o salvei Do que te faz pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou atirar Você vai nascer na posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou atirar Você vai nascer na posição No ranking de amores da minha vida Você vai nascer na posição No ranking de amores da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não és mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Você vai nascer na posição No ranking de amores da minha vida Eu não tô nem aí, deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar a sopa, vou te assumir A partir de hoje tu vai ser minha mulher A minha família vai me desernar Eu não tô nem aí, deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha e mexe É, fenomenal Seu fenomenal, babai The Lola Boutique Moças Guimarães Para Fusos Meu parceiromas, o Elfim Comece a Oliveira A gente conversa sem usar palavras, só por um olhar E quando eu prendo seus cabelos e minhas mãos, é roupa no chão A gente gosta como namorados e faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é desplicante É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, vamos se desapegar É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, vamos se desapegar A gente conversa sem usar palavras, só por um olhar E quando eu prendo seu cabelo e minhas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é desplicante É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, vamos se desapegar É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, vamos se desapegar É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some feita o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe está mordendo seu anzol Ele fez seus olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some feita o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe está mordendo em seu anzol Ele fez seus olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Cê é Lola Boutique Eu falei que é Lola Boutique É celosa, babai Francis Jack, o fenomenal Meu parceiro Professor Gil De St. Vilas Maranhão Logo do Professor Gil Esse é moral, babai Parece que você não tá Como queria brigar Não tá aproveitando Como achou que ia aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Alguém suas amizades Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha Que é isso que cê chama de voltar por cima Agora canta comigo quem sabe, vai Cê deu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, nasceu Cê deu Foi bom Tá por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, nasceu e voltou Abraça aqui meu parceiro Marconi e Traurica Toda galera massa do Clube 17 Meu parceiro Renato Dizel Alô, Fravinho Meu parceiro Cacá Galera massa E você não tá gostando Como queria gostar Não tá aproveitando Como achou que ia aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cê deu Foi bom Tá por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, nasceu Cê deu Foi bom Tá por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, nasceu Cedeu, foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou o nosso ombro Cedeu, foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou o nosso ombro Música